O que eu estou a dizer é para dar sugestões, dá-me uma sugestão, tu perguntaste, e agora como é que acaba? Eu dei uma sugestão, tu criticaste, e eu estou a dizer... Eu não estou a criticar, estás a perceber? É isso, usa as palavras corretas, não te queiras pintar de bem e os outros todos te mal. Não, eu não te estou a criticar, eu só estou a concluir, eu tenho a opinião e não me vires as costas, faz favor, que eu estou a falar contigo. Isto não é uma crítica, eu só estou a dizer que pode não ficar, pode não passar uma mensagem fixe. Já faz parte da peça? Não, não faz. Não faz esse amassador. É que tens-me a amassar, meu. Então, estás a amassar, tudo bem. É, pá, paciência mesmo. Quer dizer, tu dizes as coisas e os outros não podem falar contigo, tu cansas-te tanto. Estão a atuar, vai ser? Estão a atuar? Não, não estamos a atuar nada, meu. A gente está assim, está bem da Rio, está bem da Rio. Ele diz o que quer, mas eu posso dizer, olha, não acho que este final vai ser uma cena muito difícil e então, não te foste rir para o outro lado. Mas vocês dois fazem ainda peças juntos, a sério, vocês dois são fotitos. Eu não posso comentar com os meus colegas o que é que estou a falar. Mano, nesses gajos, eu pensava que estava onde é que tinha, afinal, estava a falar a sério. Mas vocês dois podiam fazer uma peça acontecendo aqui juntos, os dois. Mas começavam a desfixar a sério, mas só quero filmar. Eu não estou a contrariar em nada. Quando eu disse criticar, a tua ideia foi à avante. Tu criticaste, disseste, disseste... Eu não critiquei, só dei a minha opinião. Mas mulher, mas calma, isto é português. Existem críticas positivas e críticas negativas. Tu criticaste o que eu disse. Eu estou a dizer, dá uma opinião. Não critiquei, eu simplesmente não concordei com o final. Não tenho paciência. Juro-te, não tenho paciência. Não consigo. Já assuntou. E acaba assim, com altas? Está a grávida de uma garrafa de água. Está a doito meses, mano. Mesmo de uma garrafa de água. Não é meu o puto, ainda por cima do carteiro, fogo.